A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente vai falar assim, não tem nada. Bios, o fogo, o bicho. O que é que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que eles estão aqui? Não, não, não. É, 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 é... É, é, é...